Você é daquele tipo de pessoa que tem compulsão por doces, não consegue ficar sem açúcar e sempre acaba atacando aquele bolo de chocolate da geladeira? Será que não é por isso que você não consegue emagrecer? Ou até começa uma dieta restritiva, mas logo acaba chutando o balde? Sabe por que isso acontece com você? Simplesmente porque dietas restritivas não funcionam. Você tem uma sensação falsa de que você está no caminho certo, mas a sensação de frustração é muito maior e você não consegue sustentar isso por muito tempo. E na verdade essas dietas restritivas só te atrapalham e deixam você cada vez mais distante do seu emagrecimento saudável. Para emagrecer você precisa de um método que seja ajustado de acordo com as suas necessidades e de acordo com a sua realidade. Eu sou Andresa Morim e trabalho com emagrecimento consciente há mais de 14 anos, contribuindo para o resgate da autoestima de muitas mulheres. E eu estou prestes a revelar para você o segredo que já ajudou mais de 12 mil pessoas a terem de volta a sua autoestima. E este método é o DEM, D de descobrir, E de emagrecer e M de manter. Essa é a base para o emagrecimento leve e sustentável por toda a vida. No dia 15 de agosto vai acontecer a imersão à libertação da dieta. Um evento ao vivo, único e exclusivo, jamais visto antes na história do emagrecimento. E essa é a sua chance de se libertar e ter uma vida leve e recuperar a sua autoestima de volta. Para se inscrever, clique no botão Saiba Mais, faz a sua inscrição e vem junto comigo.